Eu vou morrer na solidão, é preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer É preciso saber, toda pedra é um caminho, você pode retirar Toda fruta é espinho, você pode se arranhar Se o bem e o mal existe, você pode se colher É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver Saber viver Que espero que a vida seja feita de emoção Pode até ficar mal ou morrer na solidão É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer É preciso saber viver Toda pedra é um caminho, você pode retirar Toda flor tem espinho, você pode se arranhar Se o bem e o mal existe, você pode se colher É preciso saber viver É preciso saber viver É crescer, sabe viver, sabe viver É crescer, sabe viver